Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui para carregar e também ao mesmo tempo levar o jerico para ajeitar a estrada, né pessoal? Então bora começar aqui o vídeo. Nós estamos aqui com o jerico e o nosso caminhão. E vamos lá, né pessoal? Pessoal, acabei de sentir um cheiro de fumaça, mas deve ser aí de algum lugar, né? Não duvido, eu não acho que é do caminhão não. Mas vamos ter que ver aqui a viagem, né? E vamos lá. Aqui descer. Pessoal, eu não sei, mas tem alguma coisa ainda, aquele fidel de queimado não passou e parece que tem uma roda com o caminhão que não está rodando. Pessoal, para, 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 para. Pessoal, aqui esse caminhão não está rodando, eu vou mostrar para vocês. Olha aqui pessoal, esse caminhão aqui ele não está rodando. Então nós vamos ter que estacionar o caminhão por aqui mesmo. E o jerico não vai poder trabalhar hoje. Não pessoal, eu tive uma ideia. Vamos levando ele na marra mesmo. Levando o caminhão na marra. Mas o jerico não vai poder trabalhar hoje, ajeitar o buraco que tinha que ir lá na ponte. A segunda ponte já está saindo. Vou mostrar para vocês qual é a outra ponte. Ela já está saindo. Aí o jerico ia ajeitar lá. Mas vamos seguir a viagem, vamos levar o caminhão na marra mesmo. Não tem problema. Vamos acelerar. E quanto mais a gente acelera, melhor que talvez ele pode até voltar a rodar. Mas foi o eixo que quebrou pessoal. Eu não sei se era muito perigoso, mas vamos lá né pessoal. Vamos ter cuidado aqui pessoal. Como o eixo está quebrado. Eita pessoal. Meu Deus. Pessoal, a roda saiu. Alguma roda saiu pessoal. Não foi ela. Foi outra roda pessoal. Saiu pessoal a roda. Mas, eita pessoal. A roda saiu pessoal. Meu Deus. Aqui na frente. Meu Deus e agora? Olha como que está o pneu gente. Está desequilibrado. Vamos pausar aqui e a gente vai ajeitar. Espera aí. Pessoal, eu descobri agora que a roda caiu porque eu passei muito rápido na ponte. Eu estava com medo de tombar né. Mas vamos colocar aqui né. A roda. Já coloquei aqui o macaco. Vamos ver se ela está rodando. Vamos botar aqui em cima e vamos tirar o macaco. Espera aí. Aqui pessoal. E agora vamos seguir a viagem né. Vamos rápido. Para a gente conseguir pegar as toras e levar lá. Lá na BR. E é isso. Vamos logo. Vamos seguir aqui a viagem. E a roda saiu de novo pessoal. Mas nós vamos ter que chamar a carregadeira. E nós não vamos conseguir levar a tora. Mas vamos torcer. Que não saia né pessoal. Vamos bem devagar. Aqui pessoal. Essa ponte aqui está já saindo. Então ela está saindo e a gente estava levando o jirico para isso. Olha aí pessoal. Ela está saindo. Para o jirico colocar. Então a gente vai... Não era para me ter passado aqui em cima. Mas vamos continuar a viagem né. Meu Deus pessoal. Calma. Não pode tombar agora. Ai pessoal. Está muito difícil. Conseguimos. Vamos continuar aqui a viagem. E já estamos chegando aqui na fazenda né. Eita pessoal. Mostra. A roda está quase saindo. Vamos colocar aqui rapidinho né. Vamos continuar a viagem. Pessoal. Pessoal. Vamos deixar o caminhão aqui. Vamos estacionar ele aqui. Ou vamos seguir a viagem. Não vai ter problema. É pessoal. Não vai dar para a gente seguir a viagem. Então vamos deixar estacionado aqui. E vamos logo pegar aqui. O próximo caminhão né pessoal. Que é o... Aquele lá da boiada. Pessoal. Agora nós vamos levar aqui a carregadeira. Já carregou aqui o caminhão as toras né. E esse caminhão aqui. É o boiadeiro pessoal. Aquele boiadeiro bem conhecido aqui na nossa fazenda. Então. Olha aí. O gado está aí no pasto. Depois mais tarde a gente vai botar eles dentro do curral né. E vamos tirar um pouco de leite. Do... Das... Das vacas né. Então vamos lá. E agora a gente vai ter que ir bem devagar. Mas ao mesmo tempo. A gente vai ter que ir com pressas. E nós não vamos ali pelo segundo portão. Porque não... Não dá para a gente ir né. Então a gente vai pelo primeiro mesmo. Vamos lá pessoal. Vamos rápido. Que o dono da tora já está esperando lá. Vamos rápido. Vamos aqui né pessoal. E esse portão aqui. Ele é muito pequeno para a gente passar. Mas vamos dar um jeito aqui né pessoal. Aqui. E vamos lá. O dono das toras ele já está lá esperando. E agora vamos. Aí o jirico. Depois a gente só vai descarregar ele. E vamos levar ele. E vamos botar ele para trabalhar né pessoal. E eu não vou passar pela ponte né. Porque ela está com um problema. E como que a gente está com muita carga. Nós podemos cair. Podemos tumbar. Então é muito arriscado a gente passar pela ponte. Já a segunda ponte também é muito arriscado. Mas nós não temos outra segunda opção. Já naquela como é muito baixa. Nós temos opções né. Mas essa daqui a gente não tem. Então vamos arriscar aí. E Deus que nos guia. Conseguimos pessoal passar. É um alívio. Porque se a gente tombar mais prejuízo. Porque a gente já está com dois problemas. Lá no caminhão né. E a gente vai ficar um tempo sem usar ele. Vamos seguir aí pessoal. Agora eu vou acelerar um pouco aqui. E vou manter a velocidade. Porque agora ela deu. Pessoal nós vamos encerrar o vídeo por aqui. Porque o óleo está acabando do caminhão.